Referir que a Alemanha após a primeira rodagem, ou portanto a segunda rotação após o primeiro dia, conseguiu obter a posição de terceiro lugar. Ana da Polónia com fita, é a próxima ginasta. A Polónia encontrava-se ontem, após o dia de ontem, em décima posição. Uma boa posição para este país. As ginastas têm evoluído bastante. Estou a referir que neste campeonato da Europa, participam 30 países. Portugal encontra-se na décima quinta posição, portanto estará à meio da tabela. E uma falha por parte da ginasta. E agora, talvez aquele pegueu um pouco fora da música. Foi um bom exercício da ginasta polaca, no entanto existiu uma pequena falha, com um prejuízo para a nota de execução. Vamos ver aqui na repetição. Aqui está, o contacto do aparelho com o corpo da ginasta. E queda do bastão. No entanto, a ginasta foi bastante rápida em recuperar, o que beneficia em muito a nota da mesma. O que foi muito importante? O que foi tão cuidado? O que foi?